Bom, voltamos. Segunda parte do vídeo, eu quero tratar de forma diferente. Eu quero abordar esse tema de evolução dos cães, dos American Bullying, com muita naturalidade, de uma forma que fique bem claro para todos como a raça sofreu evolução e sofre até a viajante. Bom, eu vou usar como exemplo de algumas evolução, cães como eles eram há, não é 10 não, é 14, 15 anos atrás, esse é o Miyagi, agora é o final do ano, passou dia 19, completou 10 anos, então vamos falar desses cães aí com seus 15 anos aproximadamente. Não sei dizer qual está vivo, qual está morto, não sei, mas eu já tinha algumas imagens aqui no celular, e resolvi revirar meus arquivos que eu tinha no computador, para achar algumas fotos, que eu gosto muito de guardar fotos de cães, para que me sirva de inspiração, de conhecimento, hora que eu lembrar daquilo que eu não quero fazer, daquilo que eu busco fazer, não me perder, o meu foco. Então, eu vou dar como exemplo um, por exemplo, um cachorro chamado Remy Martin. Remy Martin, que está aparecendo agora aí no seu vídeo, é um dos primeiros American Bullying também, muito antigo, se reparem, que o Remy já era, na época, um cachorro já acima do que se esperava de um American Bullying, não, de um American Pit Bull Terrier e de um American Stafoshire. Já era uma evolução dessas raças e o início do American Bullying. Então, você vai olhar para esse cão aí, hoje, você vai ver que os cães que você já está vendo hoje, já deu uma mudada. Então, nós vamos acompanhar de N formas, através de algumas fotos que eu estou trazendo para vocês também. É um vídeo que vai me dar muito trabalho, mandar fotos, os nomes dos cães, lembrar de todos, às vezes é difícil, vou cortar, pausar, para mim não me perder do como eu quero montar o vídeo para vocês. Mas vou tentar fazer com muito amor e carinho, não para tentar entrar em guerra com quem é contra Merle, quem é contra os cães mais abudogados, mas para que se abra a mente não só deles, mas de outras pessoas que não têm a visão, às vezes só escuta ele falar e acaba ficando com aquela visão do cara. Eu preciso que isso seja melhor explicado, que conta fatos, não há argumentos. Então, como segunda opção vou dar para vocês agora, o cão que é o lendário, vamos ver se vocês vão saber quem é aí. É um dos principais American Bullying que surgiu de todos os tempos. Taca a foto aí. Vocês sabem quem é esse cachorro aí? Não? Isso aí é o Juan Gote. Notórios Juan Gote. É o cachorro que iniciou a linha de sangue chamada Gotline. Como alguns já questionaram, Gotline com I. Que depois teve a Gotline com Y. Mas isso não é o assunto do vídeo, então nós vamos, não vamos nos perder. Tá, do Juan Gote, eu vou dar uma pulada em duas gerações dele. que eu não me recordo agora se duas ou três geração, nasce um cão agora chamado Romeu. Romeu é, vem a ser o pai de Dax. Vamos agora primeiro mostrar quem era o Romeu. Reparem bem que o Romeu era um cão extremamente com a aparência do Pitbull e do America Staphochari. Tá aí a foto do Romeu ainda pra vocês gravarem bem as imagens, eu quero passar as imagens em detalhes que é pra ter foco. O vídeo vai demorar, não tem jeito, mas pra gente chegar a um denominador comum, muitas das vezes precisamos nos sacrificar. Então eu vou me sacrificar pra editar esse vídeo, as fotos, nos seus devidos lugares. espero que vocês se sacrifiquem assistindo o material que eu estou tentando fazer pra você a nível de conhecimento. Não reparem que meus filhotes de Curiós estão aqui, lá do criatório do Luiz Antônio, lá de Araruama, um dos maiores criadores de Curiós do Brasil e eles estão me ver falando, começam a cantar sem parar. Infelizmente eu não tenho onde botar eles agora, mas acredito que vocês estejam vendo bem porque eu estou falando até num tom de voz um pouco mais alto. Então o Romeu, que foi a foto que vocês viram anteriormente, é o pai de ninguém, nada mais, nada menos dessa lenda aqui, que é o Dax. Bom, o Dax, quando existia o Longote, o meu, eis que me surge o Dax, rapaz, o Dax, ele foi como se fosse o Merle hoje, o motivo de espanto, ira, outrora admiração, outras vezes reclamação, tinha até aqueles que acreditavam que o Dax não era filho do Romeu. então vou botar agora aqui o Dax, que está rolando aí, e vou botar também agora o Romeu, que eu não vou ter foto deles colada lado a lado, mas dá para vocês juntarem um ao outro. então o Dax, ele fez história nos American Bullying, e ele teve diversos cães, filhos, netos, bisnetos, da linha de sangue dele, ao qual eu vou passar alguns agora para vocês verem, quesito ainda American Bullying, iniciando nesse momento os cães, que ainda tinha uma pegada bem American Bullying tradicional lá de trás, mas que sofreram já uma grande evolução em relação ao Remy, Remy Marte, que vocês viram lá atrás, a neta do Remy, em relação ao Notórios, Roland Gotti, e começou-se a evolução a partir do Dax, e vamos ver agora alguns cães que foram oriundos desse sangue Dax, para vocês terem uma ideia. Eu vou começar essa segunda parte com um dog para mim que é um ícone da raça, que eu sou extremamente apaixonado, mesmo agora já pensando também em trazer cães mais micros, os cães menores de tamanho, o ícone para mim que foi por anos objeto de desejo, é esse cachorro que acaba de surgir. Eu sei que alguns de vocês vão saber o nome dele, que é o Bós. O Bós é um filho do Dax, eu tive o prazer de trazer uma cadela dos Estados Unidos para cá, a Amber, que é filha desse cão aí, e ele representa muito bem o sangue do Dax, agora já começam a reparar uma coisa, vocês viram a foto do Dax, agora reparem já o Bós, quesito evolução e cães já com look mais abudogado, prestem bem atenção para depois não dizer ah não, isso não existe, prestem bem atenção, a prova está aí. Então, seguindo do Bós, vou trazer um outro cão que foi um ícone lá fora, que é o Fênon, está aí agora passando para vocês, o Fênon, que também era um filho do Dax, a mãe do Fênon, Ranesi, não lembro agora o nome dela, era uma cadela fal, também conhecida nos budóides francês como a cor fulvo, cruzada no Dax nasceu esse monstro que se chama Fênon. Dentro desse conceito do mesmo sangue, vou trazer para vocês conhecerem o Magu pronto, foto agora do Magu uma evolução do Magu que eu acho que foi uma boa evolução do Magu um de seus filhos que é o Casa Blanca era um cachorro tribleque está aí a foto dele Casa Blanca e vamos passar agora mais um pouco pelo sangue do Dax vamos mostrar para vocês agora o status Eminem status está aí a foto do cara olha como já era um cachorro bem abudogado bem abudogado isso lá nos Estados Unidos lembrando aos brasileiros malucos ou os mimizentos que foi o americano que desenvolveu e criou a raça não fomos nós brasileiros assim como em diversos assuntos nós aprendemos a gostar o que é deles então American Pit Bull Terrier American Staffordshire American Bully são cães americanos ok que nós brasileiros aprendemos a amar de alguma forma trouxemos para cá e estamos aqui fazendo um trabalho junto com esses cães que foram criados por eles assim como tantas outras raças que não são brasileiras Rottweiler Doberman Pastor Alemão Spitz Alemão Bulldog francês Bulldog inglês os nomes alguns trazem até o seu nome seus países de origem que nós temos brasileiro que eu me lembro agora aqui correndo fila brasileiro brasileiro terra brasileiro brasileiro e outros não me recordo agora enfim passamos pelo status passamos pelo Magu Casa Blanca vou trazer um outro cachorro que venha ser também oriundo do Dax neto do Fennon filho do psico se eu não me engano o nome dele o grande campeão da IBKC que eu tive a honra de trazer para o Brasil e esse cachorro veio dos Estados Unidos para mim e infelizmente ele com 14 dias no Brasil ele morreu afogado no meu lado na antiga casa que eu morava que foi o grande riceball não vou me estender o assunto sobre ele que eu me emociono quando falo desse cachorro mas está aí a foto dele que eu tive o prazer de trazer para o Brasil e paguei uma grande bolada por esse cachorro como já falei nos meus vídeos já falei na minha live então volta a repetir não vai me incomodar muito menos quem me conhece sabe que não é no ímpeto de se aparecer mas é no ímpeto de informar eu paguei 100 mil reais no riceball quem tiver dúvida procure no facebook Alessandro Pinto que é os irmãos Pinto que moram lá nos Estados Unidos e faziam esse intercâmbio entre cães Estados Unidos Brasil e eu tive o prazer de importar aproximadamente 33 cães com eles lá dos Estados Unidos para o Brasil para a honra e glória de Deus então riceball que é isso que está aí era também do sangue dax reparem bem como já era um cachorro micro ele era muito forte quem teve o prazer de conhecer ele pessoalmente os criadores mais antigos o Eric do canil clã cocaia o Gilmar Bullis que inclusive está sempre participando da minha live hoje algumas fotos aqui ele mandou para mim para tentar ilustrar meu vídeo também obrigado Gilmar Gilmar Bullis lá de Espírito Santo o Wagner Duarte que é um grande juiz da entidade que tem aqui no Rio de Janeiro também foi lá conhecer o Tatu da ilha também foi conhecer o cão o Tatu na época até criticou o cão nossa mas isso não é um American Bullis isso é um budogue é a tendência Tatu pergunte o Tatu isso da ilha Tatu grande criador Tatu da ilha do governador alguém que vai ver esse vídeo conhece o Tatu pergunte a ele se o cão chegar quando ele foi conhecer o Heisman ele falou isso não é American Bullis isso é um budogue olha a tendência que era já há 5 6 anos atrás pergunte ao Tatu é uma testemunha bem lembrada sobre o que eu estou falando e lá eu até ameacei ficar com raiva dele e eu falei é a tendência dos novos cães vai ser essa a tendência e depois por exemplo o Tatu passou pelo cobrinha que era o filho do cobra que era filho do bolo irmão de ninhada do bolo lá dos Estados Unidos já era um cão bem abudogado Tatu teve agora pouco nano ruger foi a tendência ele também passou a ter gosto por esse tipo de cão tá então para o vídeo não se alongar eu vou agora passar a falar de cães mais antigos que ficaram na mídia por muitos anos e hoje infelizmente caíram do gosto da galera continua aí velho se liga agora bom dentre esses cães um dos mais famosos do planeta que foi um grande campeão da ABKC esse cachorro se chamou Pokémon 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 tá aí a foto do Pokémon para quem não conhece tá e olha como é que esse cachorro também já era um cão com look bem superior ao Pitbull bem superior ao American Stafford e era o que nós chamávamos na época de cachorro bem Bully bem Bully mesmo Pokémon passando pelo Pokémon vou trazer para vocês é um cachorro que ele era principalmente objeto de desejo de muitos que gostava cão com grande comissura labial que eu sei que muitos não sabem o que é eu explico a maioria dos mimizentos muitas das vezes não sabe nem o que que é comissura labial é aquele é o beijão assim ó tem muita comissura labial e esse é ele o grande Bismarck Bismarck ele por anos também foi objeto de desejo de muitos de nós inclusive aqui no Brasil quem trouxe filhos dele ele trabalhou muito essa linha de sangue foi o canil headscut do doutor Gustavo Martinelli que é um dos primeiros criadores também aqui a nível de Brasil doutor Gustavo Martinelli se um dia quem sabe tiver a honra de assistir algum vídeo meu meus parabéns por tudo que o senhor fez e faz até hoje pela raça que nós tanto amamos então teve Bismarck teve Pokémon teve um outro cachorro que muitos de vocês que são curiosos por pedigree também já viram no pedigree ou já ouviu alguém falar que é um cachorro chamado corrupt corrupt corruption cada um chamado ele de um jeito eu aprendi que era corrupt está aí a foto do corrupt um cachorro bem balizão mas também já acima do pit dos estafoxares enfim esses são alguns cães mais antigos que foram por anos objeto de desejos para muito criador praticamente para todo criador amante da raça América agora vamos ver o que que esses cães com o passar do tempo o que que isso foi se transformando também a nível de Estados Unidos estou citando só Estados Unidos e quando a gente cita aqui o Brasil a gente fala de um criador e fala de outro aí não fala do outro um se sente menos importante do que o outro ou mais importante do que o outro acaba virando também mimimi que é por isso que eu estou tendo que gravar esse vídeo porque o Brasil é a terra do mimimi infelizmente mimimi tem todo o planeta mas um brasileiro é muito mas muito mais mimizento do que todos os outros povos parece que é da cultura do brasileiro tentar diminuir os outros tentar denigrir o trabalho que os outros fazem sem se preocupar com o que cada um fez para chegar até ali ou o que cada um investiu para chegar até ali então isso é da cultura do brasileiro mas vamos continuar e agora o bicho vai começar a pegar para não se alongar muito apareceu nos Estados Unidos no meio desses divisores divisores de água a era pós-Dax que a gente pode dizer que o American Bullion existe o AC o AD e o e o DD é o antes de Dax e depois de Dax ficou legal não ficou galera AD e o DD para não fazer comparação ao nosso senhor Jesus Cristo que ele não merece então antes de Dax e depois de Dax depois de Dax também tem uma outra era que foi de um cachorro foi ícone por muitos anos também chamado Pretty Boy está foto do querido Pretty Boy aqui para vocês Pretty Boy ele foi um cachorro que revolucionou principalmente a raça no quesito cor eis que quando os cães vinham de Rice Ball que era um cachorro branco mas com a bola preta no rabo mas tu vê que ele era um cachorro preto ele soltava muito preto azul veio de Fenon que era um tri black mas black veio de Dax veio de Miyagi com muito cachorro azul que a gente não vou falar do Miyagi também muito cachorro azul me surge o Pretty Boy com seus cães tri não foram os primeiros tri mas foi o cachorro que mais imprimiu o tricolo eu acredito no planeta dentre um deles que veio aqui para o Brasil o filho dele teve o o Capitão Louco que eu não tenho foto dele agora teve também como seu principal herdeiros e sucessor aqui no Brasil um cachorro chamado Little Boy vem a ser pai do Cowboy pai de tantos outros cães da Mactube do Luciano nossa Little Boy foi um dos cachorros que mais produziu aqui a nível de Brasil principalmente quando se buscava cor que era um período que a época a raça estava muito carente de cães coloridos que eu vou chegar lá nos coloridos o vídeo está ficando longo infelizmente galera mas fiquem aí mais um pouco quem estiver gostando do conteúdo se inscreva no canal estou fazendo o vídeo com muito amor e carinho para vocês se puderem dar pelo menos essa força depois pegar esse vídeo compartilhar nos grupos de Facebook nos seus Instagram nos seus WhatsApp nos seus grupos de WhatsApp os grupos de WhatsApp que é feito mais para mimimi para fazer fofoca peguem esse link compartilhem lá peçam eles para vir ver, opinar fala só para eles virem comentar com respeito que tem senhoras e crianças que assistem meus vídeos só isso que a gente pede mas podem vir participar compartilhar a informação é sempre muito legal tá? então passando depois pelo Pretty Boy pelo Little Boy nós tivemos também até antes desculpa do Pretty Boy tivemos um outro cão que foi esse foi o Fio da Navalha o Fio da Navalha tenho certeza que muitos que tiveram assistindo esse vídeo até agora já sabem até de quem eu estou falando olha olha o olho do cara é ele mesmo Mr. Miyagi The Bull Camp Mr. Miyagi Mr. Miyagi foi uma produção do Jorge Soto ele é filho de um cachorro chamado Marcello e a mãe dele é uma cadela chamada La Madrina já falei dele de outros vídeos mas como volta-se o mimimi a gente tem que às vezes desenterrar um monte de defunto né? tá aí foto do Miyagi e a sua prole nossa essa é ó com o cu então vou mostrar agora alguns cães sangue do Miyagi que veio oriundo do Miyagi ou daquela linha de pensamento a gente vem aqui pro Brasil um cachorro que já era filho do Bolo mas já era essa pegada do Miyagi que era o Cujo olha a foto do Cujo aí galera vai olhando evolução hein cara lembra lá não esquece de lembrar do Juan Gote e do Remy Remy Marte não esqueça a imagem deles na tua cabeça pra você ver se existe evolução ou não então toma aí a foto do Cujo vamos também vou mostrar pra vocês aí o o o Reise que aí também do sangue do Miyagi Reise muito lindo esse cão também é tem ai meu Deus do céu Giaag que é hoje o sucessor dele Giaag olha a foto do Giaag Jesus eu quero eu queria ter um desse você não quer eu concordo aceito tá bom o problema é teu é Lemon acho que eu sei o que é Lemon acho que é o é o filho do Giaag Jalilac olha aí a foto é do é desse cachorro tá dando pra vocês acompanhar as evoluções dentre outros tantos cães já com essa evolução que o Dark se trouxe que o Miyagi trouxe pretty boy boys uns cães com look jamais exótico vamos se dizer assim abudogados também teve um outro cão que é objeto de desejo não pode deixar de falar que é o do Joker Joker olha a foto dele aí olha esse cão um outro cachorro que tem vem com uma coloração diferente parece um sorvete de flocos olha ele aí paintball todos americanos tem um outro cão que veio a ser avô peraí que calma minha caneta aqui não vou nem cortar que vem a ser avô do meu Third Wire ele também foi um cão polêmico guerra guerras de entidades existiu lá fora nos Estados Unidos olha ele aí Bullseye e teve outros grandes cães da linhagem dele Bullseye que vem a ser pai do Rolex que tá aqui no Brasil do meu grande amigo Gabriel Orquiza do canil Golden Bullse que já é pai do Daytona que hoje agora tá fazendo parte do X-Becane da Mila do Cadinho lá de Minas Gerais que são a potência do Brasil em cães micro American Bulley micro e agora mandaram mandaram o Money Craft lá pra pra China vender o cachorro lá pra China por um bom valor bom valor felicidades a eles eu não tenho olho é eu me sinto honrado junto com eles mesmo sem participar do lucro dessa dessa venda sabe por causa de que eu me sinto tão honrado que eu não sabia e eu vim saber há pouco tempo não tinha me tentado o Money Craft da Mila e do Cadinho ele tem um pouquinho de sangue do Debulho Fará e a mãe dele é filha de uma cadela Little Queen Fará e eles mostram sempre com muito orgulho e mais orgulho ainda sinto eu que o meu suor faz parte da história do Money Craft que é um cachorro brasileiro que foi exportado pra China vendido muito bem para a honra e glória de Deus e parabéns pra eles mas eu me sinto sem ganhar esse lucro muito feliz por eles porque eu fiz parte daquela história pro Money Craft estar vivo eu precisei perder minhas noites de sono e idealizar essa cruza de uma cadela chamada Miquita que eu trouxe dos Estados Unidos uma filha do Kratos que é do sangue do Miyagi quando muitos nem pensavam em querer Miyagi só queria não, quero um cachorro marca o cara de Pete não sei o que olha aí olha onde chegou é ou não é uma evolução comentem aí podem comentar a vontade se não é mais uma evolução eu me sinto honrado então seja o Money Craft o Natio são cães que fazem parte da minha história entendendo não tem como eles existirem se tirar o fará quer queira ou não então eu me sinto honrado pela Mila pelo Kadim aproveitando esse momento do vídeo quem assistiu até aqui eu ia fazer um vídeo só falando disso depois eu faço uma apresentação melhor falando em evolução é isso mesmo eu comprei o Natio da Natio XB Canyon que é um trichocolate micro movimentação perfeita linha de doce perfeita corre brinca nada virado no giraia maravilhoso é isso mesmo pronto eu ia fazer um vídeo só pra falar disso mas aproveitando a oportunidade já tô contando pra vocês logo bom já tá combinado daqui a uns 10 dias eu vou tá indo lá na Mila buscar vou fazer vídeo lá vou mostrar o canil deles que é uma honra o canil deles é um dos mais bonitos do Brasil tira uma onda e eles me deram a oportunidade de trazer o Natio aqui pra casa por isso que o cowboy também foi vendido pra me ajudar a pagar o Natio né nada mais justo então vocês já sabem dessa novidade aí pronto falei não quero saber se estamos falando de evolução vamos falar em trabalho que evolui que é isso que eu tenho tentado buscar a todos esses anos sempre de vez em quando vou lá compro um cachorro comprei um cowboy pra vocês terem ideia eu paguei 60 mil no cowboy não vendi esse valor mas paguei 60 mil nele pode perguntar qualquer um ao Paulo Ponte lá de Fortaleza quanto que eu paguei no cowboy pai vabu e ele me deu muitas alegrias trouxe muito filhote trabalhou muito aqui ainda vai trabalhar muito lá com meu amigo manhaninho e isso pra mim chama-se evolução ah detalhe o cowboy um cachorro com rabo curto tá com o look já bem mais abudogado que é dessa evolução que nós estamos falando continua aí bom antes de fechar o assunto fechar o vídeo gostaria de dar opinião de vocês se realmente da onde nós começamos lá do rongote que eu nem peguei muita foto senão o vídeo vai ficar com 5 horas vai virar um documentário mas infelizmente precisa-se de tempo espero que vocês estejam pelo menos a maioria assistindo até aqui vocês repararam na evolução que a raça teve deu pra vocês entenderem e vocês acham que o cachorro que saiu lá do 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 pokémon do do corrupt sabe do rongote do reme ele chegaria ao nível de miagui esses cachorros sem a inserção a inserção ela existe sempre existiu e sempre existirá há momentos que nós acreditamos que não precisa-se mais de fazer inserção mas alguns acreditam que ainda precisa e ela vai existir sempre quer vocês queiram ou não falando de inserção surge um gene de cor não é uma cor é um gene de cor chamado merle porque não é uma cor ninguém porque o merle ele pode ser blue ele pode ser chocolate ele pode ser lilac ele pode ser preto ele pode ser fal uma série de cores ele pode ser merle é um gene de cor porque é o gene que faz a cor sofrer aquele marmoreio que é mais ou menos esses cães que eu vou começar a mostrar a vocês a partir desse momento já começar a ter foto deles vou tentar mostrar pelo menos umas duas ou três fotos vou botar uma fotinha de um dos meus merle também que é para dar aquele famoso merchandising e aí a raça ganha-se um novo queridinho reparem bem que quando saiu lá de trás o cara era o 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 Então, esses outros cães foram saindo e outros foram ganhando visibilidade Consequentemente, sofrendo essas evoluções Tá aí, então tá aí, baby, vocês já viram o Miyagi Vou mostrar pra vocês aqui agora o vírus Que é um cão ainda, que não é micro Mas olha como é que já é bem budogão Lá atrás também tinha um outro cachorro chamado King Kong Olha aí a foto do King Kong também Pegada já da época de Miyagi, tá? Vou mostrar pra vocês aqui também Um outro cachorrinho chamado Pimp Olha aí, olha o Pimp aí Vai dar trabalho, pra editar é assim mesmo É pra vocês verem como é que o negócio foi doido Cutucou, cutucaram o formigueiro, velho Sabe? E nem todo formigueiro é de formiga preta Tem formigueiro que a gente pisa Brota de lá cada saúva desse tamanho Brota cada formiga vermelha que só Jesus Então, agora vamos ao X da questão Já conheceram Quem não sabe até o que é Merle já tá vendo aí Já viram fotos de Merle Eu vou tá tentando deixar passando fotos Aqui, 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 aqui Que eu vou terminar falando umas outras coisas Pra acabar o vídeo rápido E vou deixando sempre tentando passando fotos De American Bullies mais antigos American Bullies mais modernos E vocês vão tirando as suas conclusões Bom, como o assunto Mais plausível é A chegada dos Merles A contenda dos Merles Vou começar já botando alguns Canjinhos Merle Lá dos Estados Unidos Entre eles O mais bonito pra mim Um dos mais bonitos que tem pra mim É esse aí, ó MC Lovim Quem me apresentou esse cachorrinho Foi o grande professor também Gilmar Bullies Tá de volta aí na criação aí É um criador Faixa preta antigo aí Na criação Tava retomando aí Os ponteiros Aí tem aí o Pay Hall O Escobar O Usle Sabe? Os cães que tá passando aí Pra vocês Verem Que são Já alguns ícones lá fora No quesito Merle Aí o Merle Começa-se Como sempre Aquele mimimi Ai, o Merle é F1 Esse Merle é vira-lata E não sei o que Ué Você acha Que uma raça Que sofreu toda essa transformação Que eu tive Perder meu tempo Pra mostrar pra vocês Cidadores do mimimi Você acha Que esta raça Que teve inserção De diversas outras raças Budogue inglês Budogue francês Ou de inglês Budogue Tu acha que eles são o que Eu afirmo pra você O Merle É um vira-lata de luxo Caraca Fará Que rico É isso mesmo É isso mesmo Primeiro Que o Merle Começou como um conceito Um conceito Que começou Em 90 e pouco Se eu não me engano Em 95 E ele passou A ser reconhecido Como raça A partir de 2004 Então foram 9 anos Perambulando Pelo asfalto Hoje nós estamos falando Desde que foi reconhecido Como raça De 2020 Pra 2004 16 anos De estrada Então tem muito Que evoluir Vai nascer muito Cachorro ruim Vai nascer muito Cachorro bom Acima da média Abaixo da média Cachorro mediano Vai nascer com rabo Vai nascer sem rabo Vai nascer prognata Vai nascer Retrognata Vai nascer Mordida de tesoura Vai nascer tesoura invertida Vai nascer cão manco Vai nascer com lábio leporino Fenda palatina Vai nascer cão desplásico Vai nascer cão com patinha de porco Vai nascer de tudo Porque o sangue ainda está Assim ó Se conhecendo Essa que é a realidade Uma raça pra mim Ela passa a ser uma raça É Uniforme É Homogênea Com os seus 20 30 anos De criação Focada num lugar só Toda raça Que teve dificuldade De assimilar Um padrão também De cor Sempre sofreu essa dificuldade De homogeneidade Se repare o doberman Qual a cor do doberman? Vai preto Vai marrom Qual a cor do rottweiler? Vai preto Qual a cor do labrador? É Aquele Não sei lá como eles chamam Se é creme Se eles chamam de De falma Não sei como eles chamam Mas teoricamente O creme O chocolate O preto Não pode sair daí Mas se é azul aí Tem alguma coisa errada aí Alguém pulou a ser Né? Bênese montendóide Padrão Pitbull Qualquer cor é aceita América de Tafoxai Qualquer cor é aceita Dá pra você já entender O padrão de cor Ele faz com que tenha Maior influência De outras raças Circulando Como você acha Que surgiu O Merle No Bulldog Um dia ele foi inserido Como você acha Que surgiu O Merle No Bulldog Inglês Um dia foi inserido Existe Merle Até nos Spits alemão Inclusive Estou procurando uma Galera do Mimimi Quem souber Quem tem Um Spits alemão Merle A venda De preferência Chocolate Trichocolate Que é o que eu mais amo Por gentileza Me informe Que eu quero comprar Estou vendo lá na Rússia Na Europa Mas ainda não consegui Tá? Então É Para se chegar O Merle Precisa-se ter Uma inserção Em algum momento Aí pega-se Meia dúzia Ai que o O teu cachorro Merle Ia vira lata Eu vi um zum 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 Desse lá no Facebook Será que me incentivou A fazer esse vídeo Para esclarecimento Longe de ser Para a guerra Porque eu não suporto Negócio de guerrinha Só vem aqui defender Porque quando atinge a gente A gente tem que se defender Né compadre Até porque Assombração Sabe pra quem aparece Que o cara Que olha o seu pedigree Tem vários cães Aqui do Brasil Mas os cães Que tem aqui no Brasil Olhar pra trás Não for todo desimportado Irmão Você também tem um vira lata Desculpa dizer Mas você também tem um vira lata Ou você acha Que todos esses American Bully Que estão hoje aqui A nível de Brasil Preste bem atenção Nisso agora Criadores sérios Por favor Não me Não me leve a mal Vocês sabem Que eu não estou jogando Letra Torta Pra vocês Eu respeito E vivo isso também Então Mas é a nível de esclarecimento Que é muita gente Leiga e burra Falando besteira A raça é americana Parceiro Se você ver lá Os cachorrinhos Que eu não vou nem citar Nome Porque senão Vai desandar o negócio Vai virar guerra Pessoal Mas tu vê cachorro Vai olhando Pra tuas gerações Já traz For tudo brasileiro Olha e olhar lá Que uma hora Vai virar Estafoxal Ou vai virar pitbull Ao tempo que você está Atacando pedra No que é dos outros Por que você acha Que De todos esses American Bulley Que veio Que estão hoje Aqui no Brasil Eu afirmo pra você São mais de 50 mil Exemplares Já aqui A nível de Brasil Você acha que isso É tudo fruto De cães importados Que vieram dos Estados Unidos Fala pra mim Mimizento Não Não Tá dando aí Pra entender a diferença Um exemplo Nátio Ó Nátio tem Little Queen Farah Quem é a mãe Da Little Queen Ah É a Miquita Quem é a Miquita A cadeira que eu trouxe Dos Estados Unidos Filha do Kratos Veio importada E o pai Little Boy Um filho do Pretty Boy Com a Material Que é o Guel Lá do Calbes Canil Calbes Lá da Da Flórida Eu acho Ou Miami Não lembro agora Little Boy Veio dos Estados Unidos Quem é o pai Do Quem é o pai Da mãe dele É o Taz Que veio lá Dos Estados Unidos Não tem sangue Brasileiro aqui Deu pra entender? Aí eu vou encher a boca Pra dizer Não Ele é É puro Cães nascidos Aqui no Brasil Se você olhar Para pedir Para trás Irmão Você vai ficar Assustado Quando você Vai no Facebook Pregar Que você tem Um cachorro American Bulley De raça E o teu Merle E o Merle Do coleguinha É vira lata Quando vocês Falarem disso Vamos conversar Com embasamento Mas venha Com embasamento Mesmo Hein velho Venha Com embasamento Mesmo Que quando a gente Taca pedra No telhado Dos outros A gente tem que olhar Se o nosso É de vidro E se de fato Ele pelo menos É blindado Papo de bobo Se você tem cachorro Aqui no Brasil Com várias Gerações De cães Brasileiros Se você olhar Lá para trás Se você for ver Por essa lógica Você também Tem um vira lata Porque o que você acha Que aconteceu Com aqueles cães Que existiam aqui Meu irmão Bully type Que antigamente O nome do American Bulley Aqui no Brasil Para quem não tinha O pedigree Que vinha dos Estados Unidos Sabe o que se chamava Bully type Bebê Sei que montão Não sabe É disso Estou ensinando agora Ensinando não Estou compartilhando Com vocês Quem sou eu Para ensinar alguém Eu sou um Caroço de feijão No negócio Está entendendo Mas a gente se chamava Bully type Que era tipo bully Esses tipo bully Aqui no Brasil Eram todos Mestiços De bulldog inglês De pitbull E de American Star Foxhary Eles tentavam fazer Aqui no Brasil O projeto Que era lá de fora Então O que vocês tem Um montão de vocês tem Também é um vira lata Não é? Por que só o Merle É vira lata? Todo American Bulley Está nessa condição Só que é um vira lata De luxo Que requer investimento Requer tratamento Se você não estudar Você vai ficar Dando murro em ponta de faca Você não vai Chegar A A um Vou escolher uma foto Botar aqui Você não vai chegar A esse cachorro aí Que eu botei a foto Agora aí pra você É só com seleção De American Star Foxhary E American Pitbull Se você não tiver Se você não tiver Budog Tu não chega Num cão desse Nem que a vaca Tussa Se você não chega Então vamos parar Dessa hipocrisia De ficar falando Que o cachorro Do coleguinha Merle Ali é É vira lata Entendendo? Para, para Cara Que tu tem vira lata Em casa E tu nem sabe Tá aí roncando A pampa aí E eu te provo Se você quiser Eu te provo A não ser que Salve a exceção Que o cachorro Vem lá dos Estados Unidos A raça é deles Aí eu não vou ter que Não vou poder saber Onde é Onde foi A inserção lá Mas teve inserção Também um dia O próprio Pridboy Se você encher a boca Para falar Que o meu cachorro É Meu cachorro é Pridboy Pridboy Todo mundo O mundo inteiro Fala que o Pridboy Não é filho do pai Que é Do Lion E aí Vai Pensando nisso Se as pessoas falam Que o Dax Não era filho do Romeu Imagina os outros Só que lá nos Estados Unidos Os caras fazem mesmo A inserção Muitos deles não falam A gente chega o cachorro aqui A gente não sabe nem Se é pai E mãe São os que estão No pedigree mesmo O que nós temos que fazer São cruzas Selecionadas Quando você for idealizar Sua cruza Comece idealizando Com os Os indivíduos Esses indivíduos Se parecem Bom Eu estou pensando em cruzar eles Porque eles se parecem Eles não tem parentesco algum Não se parecem Já começa a pensar duas vezes Antes de você cruzar esses cães Para depois você não reclamar Que nasceu Cruzou tatuco cobre E nasceu um rinoceronte Ou nasceu Uma formiguinha Valeu? Galera O vídeo se estendeu bastante Espero que vocês tenham assistido Até o final Espero que tenha Esclarecido Um pouco as dúvidas de vocês Outra coisa Muito bem lembrado Eu estava agora aqui Há pouco Eu estava agora há pouco Aqui Para a gente falar A gente tem que ter certeza Olha o que eu estava estudando Há pouco aqui Dermatologia em pequenos animais E Quando você falar tanto Em Em Merle Se preocupa mais Com o teu cachorro azul Com o teu Blue Antes de você Criticar o Merle O Merle só tem um perigo Você cruzar Merle com o Merle E fazer o duplo Gen Merle Agora o teu azul Cruzando com o azul Azul, azul, azul Se preocupa um pouco mais Eu não vou falar O que acontece não Faz duas, três gerações de azul Depois você me conta Tá bom? Então antes de tacar pedra No telhado dos outros Se liga se o teu telhado É de vidro E se ele for de vidro Se ele está blindado Valeu, neguinho? Porque Macaco Não mata macaco E nem todo formigueiro, velho É de formiga preta, hein Se quiser Se vocês pedirem Dá opinião aí Sobre qual outro tema A gente vai Se quiser que eu fale mais desse tema Aí deve ter mais uns Sei lá Acho que mais uns mil cachorros Aqui para me mostrar E falar para vocês Vem Vem Foca na minha mídia É Macaco não mata macaco We need to lay back That's all I want I don't care 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 I don't care